No quadro Participe, a gente sempre divulga aqui iniciativas que abrem canal para a contribuição do cidadão. E hoje vamos falar sobre um espaço criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para saber o que a sociedade espera dos serviços da instituição. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldir. É isso mesmo. A Anvisa abriu uma pesquisa de satisfação. O formulário eletrônico está disponível na internet e qualquer cidadão pode participar. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes é a Iáscara Lima, da Anvisa. Boa noite. Quanto tempo essa pesquisa vai ficar no ar e que tipos de serviços estão sendo avaliados? Boa noite. A pesquisa fica no ar até dezembro. O intuito da pesquisa é avaliar os 50 compromissos oferecidos na carta de serviço. A pesquisa, na verdade, busca avaliar os serviços que a Anvisa disponibilizou, tanto na área de medicamentos, alimentos, inclusive também serviços como prestação de informações da ouvidoria, fiscalização, informações sobre a agenda regulatória da agência. São essas as informações. E que tipo de sugestões podem ser feitas? As sugestões serão sempre bem-vindas, principalmente na área de processos organizacionais. Todas essas informações serão importantes para a revisão da próxima carta de serviços e também para melhorar os processos institucionais da agência. Então essas sugestões vão ser usadas para aprimorar a atuação da Anvisa? Sim. Inclusive, além da atuação, revisar os compromissos. No momento que nós podemos tirar alguns compromissos, incluir todas as sugestões que os cidadãos estão nos dando. Até quando ela vai estar disponível? Até 31 de dezembro de 2013. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então que é possível participar pelo site da Anvisa até o dia 31 de dezembro. Aldley. Obrigado, Priscila, pelas informações.